Para os que já estão em processo de gestação, esperando essa criança, eu diria que invista nesse momento. É um momento único. Ter a possibilidade de se abrir para receber essa criança. E ocupe seu papel. Não perca a sua oportunidade, que acho que os dias de hoje estão dando ao homem, de poder ser presente. Essa é uma chance que o homem não poderia perder. Eu não deveria perder. Acho que é investir nesse momento. Acho que é não colocar limite nessa tarefa, nesse papel. Então eu diria que se jogue nisso, aproveita esse momento, faça dessa experiência, um momento de vida que vai construir uma relação íntima dele com o filho. Acho que intimidade seja uma palavra que resuma bem esse lucro que ele vai conseguir ter com o filho. Essa relação de intimidade se constrói sim no dia a dia. que se constrói é dando banho, é trocando fralda, é dando comida, é explicando, é convivendo. Isso acho que é fundamental para esse novo pai que está surgindo aí. Espero que seja uma contribuição muito positiva para as crianças. A gente ainda não sabe como é que serão as crianças fruto desse novo pai. Mas eu acredito que seja positivo. Acho que só tem a acrescentar positivamente no caráter dessas crianças que estão crescendo aí. Tchau. 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 Tchau.